Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de loja, faltando 3 segundos a loja já vai atualizar, quem puder deixa o like aí antes de atualizar, ajuda muito rapaziada, bora ver aí se tem coisa nova na loja aqui no topo, não sei se veio coisa nova, mas veio aqui pacotão do meio de campo, skin de futebol aí rapaziada, são 5 skin feminino aí por 3 mil VBucks, lembrando aí que tem vários times e seleções, muito top, como vocês podem estar vendo aí, vai mudando totalmente uniforme, assim como a chuteira ali, troca tudo, tem elas com cachecol aqui, que é de inverno, cabelos diferentes, tonalidade diferente e ok, aqui mudou o que, mudou alguma coisa aqui, eu não consegui ver, mas ok, é isso aí, tem vários estilos, tem elas separadas aqui também, tá, vocês podem estar escolhendo aí, 1.500 elas separadas, é um pouco caro né, porque assim, 5 são 3 mil, 1 é 1.500, deveria ser 1.200, mas ok, pacotão aqui, equipamento de ataque com mochila, picareta e festa da torcida aí por 1.000 VBucks, aqui os itens separados, o gesto por 200 VBucks, loja em destaque, nós temos gesto novo, bora ver aqui, o instrumento de destruição, tá, destruição, nossa, bugou tudo aqui pra mim, vamos ver de novo, nossa, tá bugado esse emote aqui, eu quero ver com vocês rapaziada, ficou bugado aí pra vocês também, pra mim bugou muito aqui ó, deixa nos comentários aí se pra vocês bugou também, tá bugado, que nós tem que reportar se tiver bugado hein, 2.000 VBucks, Cavaleiro Rubro, skin lendária, 800 VBucks aqui, a picareta, boneco de teste por 1.200, a picareta dele, 500 VBucks e o envelopamento, 300 na loja e, é isso aí, continuou bugado aqui o gesto novo, mas ok, nós temos aqui pacotão Beto, Beto Bricks, eu acho que é assim que pronuncio com a skin, navalha e kunohumura por 1.800, as skins separadas por 1.200, do kunohumura aí por 1.500, tem envelopamento, gesto na loja e, a skin aqui da navalha, a mochilinha aqui, muito fofa essa mochilinha, e nós temos aqui também pacotão Dimensão Apavorosa, com a skin do Presságio Apavoroso e o Destina Apavorante por 2.500, as skins separadas, feminina 1.800 aqui por ter a picareta, picareta masculina, 1.500, loja diária finalmente, emissária voltando por 800, o Jones aí, estilo descontraído por 1.200 na loja, persuasiva, essa picareta aqui cheia de míssil e, muito furtivo por 500 VBucks na loja, tem aqui, táxi por 200 e, cubo extraordinário, essa é a loja de hoje, rapaziada, a Zizk Nova aí, continuou, muita coisa na loja, gesto da série ícones, mas, o clube é o mesmo, mas, em destaque, nós temos o novo gesto aqui, que deu aquela bugada, eu não sei se é só pra mim, ou é pra geral, se for pra geral aí, eles vão dar uma arrumada, provavelmente, mas, não esquece de deixar o like, se for comprar aí, pelo menos, esse gesto usa a tag faísca na loja, muito obrigado a cada um de vocês, falou, valeu e fui!